Olá amigos e amigas da internet, sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um programa de ensinamentos extra físicos e projetivos, esse programa de número 12, daqui a pouquinho Wagner vai trazer o material dele extenso para esplanar, esclarecer mais sobre a projeção astral em si, mas antes disso eu queria falar um pouquinho sobre os comentários que ficam embaixo dos vídeos postados e mencionar que a gente não vai conseguir responder todos esses comentários, a gente já tem um e-mail justamente destinado para responder as perguntas e aos poucos, entre os e-mails que chegam às perguntas, a gente vai pegar algumas dessas perguntas e vamos trazer para cá, mas cada pergunta que está aí nos comentários, a gente não tem como responder pontualmente cada uma, então só para esclarecer no início desse programa, vou mandando as perguntas através do ensinamentos extra físicos, arroba gmail.com tá bom? Vamos lá Wagner, no programa de hoje, tudo bem? Olá amigos, bom, só para complementar o que o Jefferson está falando, nós vamos fazer hoje um programa falando do Stanislas de Guaíta, que era um ocultista francês do século 19, do qual eu pincei um material sobre experiências fora do corpo, que eu quero mostrar para vocês, é um resgate de um ocultista clássico falando de saídas do corpo no século 19, mas o livro dele não era sobre projeção astral, era um livro que continha vários temas, incluindo as saídas do corpo. Só que esse cara, o Stanislas de Guaíta, pelo conteúdo e profundidade dele, ele estava no século 19 mais avançado do que muitos estudantes espirituais ou pesquisadores de hoje, pela profundidade do que ele passa, ele estava muito à frente do tempo dele, e é claro que ele estava dentro do ocultismo, que era a forma dele veicular as ideias dele, isso é século 19, 1875, mais ou menos. Então o contexto da época, Europa, França, era por onde ele podia veicular aquilo. Então ele é conhecido como um dos caras que inspirou a fundação da Ordem Martinista com o grande Papi, a Ordem Martinista, que até hoje tem alguns graus que cruzam com os graus da Amorque, a Ordem Rosa Cruz, inclusive lá no complexo da Ordem Rosa Cruz aqui no Brasil, em Curitiba, muito bacana, eu já fiz várias palestras no auditório lá da Ordem, com os eventos que o Rafael Cury vem organizando há anos, de ufologia e espiritualidade, muitas vezes eram feitos ali. Tem muitos amigos na Amorque, inclusive lá em Curitiba tem o Jamil, que é da Amorque também, e lá no complexo de prédios da Amorque, que é muito bonito, tem um prédio da Ordem Martinista. Então o Stanislavio de Guaíta estava desde o início na fundação da Ordem Martinista, mas ele desencarnou muito cedo com 36, 37 anos, mais ou menos. Eu vou contar a história dele. E o que acontece? Ele é um cara clássico. E o relato dele vale a pena pela inspiração e a temática alta que ele traz. Nem sempre o melhor é falar de algum tema somente pelo lado técnico. Por isso eu procuro cercar a abordagem das saídas do corpo de várias formas. A forma espiritualista, a ocultista, a espírita, teosófica, a orientalista, a taoísta, e daí por diante, daí a gente faz um conjunto e tira um equilíbrio no meio disso tudo. E é claro que cada pessoa que estuda esse tema vai ter a sua tendência particular. De repente, alguém que está assistindo agora, gente, gosta de estudar o tema pela ótica espírita. O outro gosta de estudar por uma ótica mais hermética, ou mais orientalista, ou mais teosófica. Então, isso é natural, que a pessoa tenha um caminho que ela goste mais. Mas, em se tratando de saídas do corpo, é um tema que não pertence a área nenhuma. Porque ele é um tema recorrente que aparece mesclado em várias das tradições espirituais. Igualzinho o tema dos chakras. É um tema recorrente. Você não vai achar que o tema dos chakras é um tema hindu, porque surgiu o primeiro estudo disso na Índia Antiga. No Egito Antigo também tinha, embora fosse mais hermético. Então, a abordagem que a gente tem que fazer para ficar com a mente livre é universalista. Então, eu vou pontuando coisas de autores diferentes. Num dos próximos programas, eu vou trazer os relatos da Ivone Pereira, dentro da área espírita. Ela tem dois livros de projeção que muitos pesquisadores que não pesquisaram a área espírita desconhecem. Assim como o espírita desconhece o Stanislas do Guaíta. Por isso que é bom a gente ir juntando essas partes todas num conjunto, mas sem ficar preso a área alguma. Vamos dizer, experiências fora do corpo é um tema que não tem dono. Embora eu conhecia ao longo da vida alguns pesquisadores que eram tão arrogantes que eles achavam que a única abordagem que eles faziam naquela área, e isso, em áreas diferentes. Pessoas que achavam que eram donas do tema e que a sua nomenclatura era a melhor, quando na verdade, outros de outras áreas também achavam a mesma coisa, uma besteira. Experiências fora do corpo não tem dono. Embora possa ter alguns autores que pesquisaram mais, aprofundaram mais o tema, mas é um tema de conjunto. Então, eu vou falar da Ivone Pereira num dos próximos programas, mas para dar uma ajuda na questão das respostas das perguntas, no próximo programa vamos tirar um ou dois programas para a gente responder as perguntas que estão lá acumuladas e vocês desculpem a gente por não ter o tempo necessário para responder a todas as perguntas e nem poder ficar fazendo toda hora programa de perguntas e respostas, porque nós temos conteúdo para mostrar e não dá para ficar só respondendo perguntas. Então, a questão dos comentários, não tem como eu entrar nos comentários e responder. Por quê? Cada resposta que eu dou por um por um, a pessoa pergunta outra coisa, outros perguntam. E não é só esse programa, nós temos o programa do Estum, tem o programa da rádio, tem os e-mails que chegam aqui no IPPB, os leitores dos meus livros, é um mundo de e-mails e de perguntas. Eu não tenho como dar conta, o Gerson também lá no site do Sol do Everest tem como dar conta, mas não é porque nós não queremos, é porque falta tempo. Então, mandem as perguntas para o e-mail, não nos comentários, por favor. E aí, na medida do possível, nós vamos respondendo ao longo do tempo, não vamos deixar de responder, mas vai levar um tempo. E perguntas com muitos relatos e muitas tensas também fica mais difícil. Como é que eu vou ler uma pergunta extensa? Eu poderia responder dez outras mais curtas. Então, nós estamos dando prioridade para as curtas. E depois, com calma, a gente vai dando uma olhada nas mais extensas. O ideal é enviar as perguntas bem objetivas, curtas, e ir para o e-mail. E aí a gente foca, e a gente tem outros aspectos aqui no nosso propósito do programa, que não é só responder perguntas. Tem muito material do Wagner, a gente não pode desperdiçar o conteúdo dele, então vamos levar esse material e vamos ir encaixando as respostas. E detalhe, nós vamos estrear o programa Estumpete sobre a questão da espiritualidade dos animais. Vai ter alguma coisa sobre saída do corpo dos animais, eu vou contar algumas coisas que eu vi. Esse programa também vai suscitar um monte de comentários e e-mails. Quer dizer, além de eu não estar dando conta do que está vindo, nós ainda vamos fazer outro programa. Então, perdoe a gente não poder responder, mas não há como fazer isso, tá? E na medida do possível, a gente vai respondendo aqui no programa. Bom, vamos lá para o tema de hoje. Bom, Jefferson, eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos, era a década de 1970. Então, não havia muita informação, não havia internet, não tinha palestras e cursos abertos sobre isso, eu não tinha com quem conversar. E eu estava tendo uma experiência atrás da outra e tentando entender o que estava acontecendo. E o detalhe, os lugares onde eu procurava ir, tentando achar respostas, quais eram? O centro espírita ali, o grupo de Umbanda Colá, a sociedade teosófica que era lá na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, sabe? Alguns amigos meus que eram ocultistas, eu tentava conversar. Mas, por incrível que pareça, eu não era entendido nem nesses meios. Quando eu falava de saída do corpo, as pessoas falavam, mas isso aí é perigoso, pode entrar um espírito no seu corpo enquanto você está lá fora, você é muito jovem para mexer com isso, se afaste desse tema. Eu falava assim, eu não tenho como me afastar desse tema, porque eu deito e acontece, eu preciso entender. Então, o curioso é que havia um medo muito grande das pessoas. E a literatura que tinha na época era Lopesang Rampa, a ficção dele do Tibete. E haviam alguns livros do Lopesang Rampa que falavam de saídas do corpo. O livro clássico dele se chama Terceira Visão. Mas ele tinha um livro chamado Você e a Eternidade, que do capítulo 9 ao 12 eram três capítulos sobre saídas do corpo. Então, era uma literatura até superficial, mas era o que tinha na época. E o mérito do Lopesang Rampa era servir de entrada para leituras mais aprofundadas. Era o que tinha, e eu agradeço a publicação desses livros pela editora Record na época, agradeço ao Lopesang Rampa, onde ele está aí no plano espiritual, porque me ajudou a entender superficialmente o que estava rodando. É, o Luiz Roberto também, né? Pois bem, na busca por informação, no Rio de Janeiro, eu bem jovem, era office boy, no escritório. Eu trabalhava na Rua da Lapa, no prédio número 180. Eu era office boy, eu rodava o Rio de Janeiro inteiro, conhecia todas as ruas, e eu conhecia todas as livrarias, todos os servos. Então, eu fazia o serviço rapidinho, e entrava num sebo no Alivari e ficava ali. Fazia o serviço bem, né? E eu não tinha muito dinheiro, era um office boy. Eu gastava meu dinheiro todo em livros, em discos de rock progressivo e hard rock, que eu gostava na época, e adoro até hoje. Eu gosto de Yes, Pink Floyd, Queen, Genesis, Led Zeppelin, de Purple, sabe? Só sonzeiro. Até hoje, eu adoro esse tipo de música, embora eu goste também de outros gêneros. Bom, circulando pelas livrarias do Rio, eu observava um livro aqui, o outro ali, e o que eu observei de cara? Se você achava um livro espírita, por exemplo, o livro dos espíritos de Allan Kardec, tinha um capítulo sobre projeção, mas sob a ótica espírito, que era natural, um livro espírita. Procurava literatura espírita ali, Léon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, e eu achava capítulos sobre saídas do corpo, não eram livros específicos sobre. Pegava os livros de teosofia na época, Blavatsky, Charles Webster, Led Bitter, Annie Besant, Major Arthur Powell, Gennara Jadás, e procurava os capítulos, mas não havia um livro de saídas do corpo específico também naquela área. E a abordagem ali era teosófico, que era natural, era uma abordagem diferente da abordagem espírita. Pegava um livro de ocultismo, havia um capítulo de saídas do corpo sobre um enfoque mais hermético, mais esotérico. Então, como eu estava com a mente livre, estava tentando entender as saídas do corpo que rolavam comigo, eu pegava o capítulo do livro de ocultismo, o capítulo do livro dos espíritos, o capítulo, por exemplo, da Anibesta de Teosofia, juntava e fazia um estudo à parte, separando as diversas abordagens, eu filtrava a partir do que estava rolando comigo. Então, até que em 1977 para 78, como eu já comentei em programas anteriores, eu comprei o livro Projeção Astral do Silva Muldo e do Henry Ward Carrington, que a gente fez já programas falando sobre ele. E daí eu comecei a aprofundar, depois na década de 80, Robert Monroe, sabe? Valdo Vieira, com o qual eu vinha trabalhar anos depois, e vários outros autores. Mas voltando ali à década de 70, por volta mais ou menos de 1979, 1980, eu tinha 18 para 19 anos, saiu uma coleção de livros da Editora 3, que era a editora que editava a revista Planeta, que era a única revista que abordava a temática espiritual misturada com ufologia, parapsicologia na época. A Planeta ainda existe, ainda é da Editora 3, mas mudou muito o enfoque editorial da revista. Na época, era o que tinha. Era a época em que o editor era o Luís Pellegrini e depois a Elze de Bouguá. E o Luís Pellegrini, ele pegou a época em que a revista era pequenininha ainda, e ele ampliou o volume da revista. Então, naquela época, eu não tenho certeza, entre 79, 80, 78, mais ou menos, havia numa das revistas Planeta uma divulgação de uma coleção especial da Editora 3. Essa coleção eram 10 livros que abordavam a temática espiritual de forma geral. Era o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec, era um volume. Tratado Elementar de Ciências Ocultas do Papi, eram dois volumes. Eram dois volumes do Stanislas de Guaíta, um livro chamado O Tempo de Satã. Tinha um outro livro que era uma abordagem do Bhagavad Gita. Então, era uma coleção de 10 livros. Eu comprei essa coleção e comecei a ler os livros. O que me encantou mais, naquela época, foram os ocultistas franceses, o Papi e o Stanislas de Guaíta. Aí, ao longo da década de 80, eu já mais estabilizado dentro do estudo da projeção, com o tempo eu desenvolvi a mediunidade também e fui equilibrando e ajeitando as coisas. Já com 25, 26, eu estava estudando muita coisa. Mas, ali naquele início, o que me ajudou bastante foi a abordagem desses ocultistas, o Papi e o Stanislas de Guaíta, que, por sua vez, eram herdeiros do trabalho do Elifalevi. E eu comprei também os livros do Elifalevi na época. Eu vou mostrar esses pesquisadores ali no quadro já, já, quando eu falar do Stanislas de Guaíta. Então, na época, essa coleção, ela saía assim, ô Jefferson. Ó, Biblioteca Planeta. Esse aqui são os dois volumes do livro Templo de Satã, do Stanislas de Guaíta. E não se iluda o contexto. O livro não é sobre o diabo, a abordagem do diabo cristão, não. É uma metáfora que ele usava. Para ele, o Templo de Satã era a ignorância. A qual ele critica aqui a ignorância, inclusive, de estudantes espirituais, dentro do tema. Era isso, a ignorância, o verdadeiro Satã, na abordagem dele. E o que acontece? Saía, são dois volumes, eram dez livros com essas capas aqui, que vocês estão vendo aqui, vermelhinhas. Bom, na época, ô Jefferson, eu tinha essa edição. Depois, na virada do ano de 80 para 81, a Editora 3 relançou com outra capa, que é essa daqui. A coleção Em Busca da Verdade. Está mais apagadinha, mas acho que dá para ver. E aí eu comprei uma outra leva dos mesmos livros, que tinha capa diferente. Eu tenho hoje as duas coleções. Então, foi ali que eu conheci o trabalho do Stanislas de Guaíta, que agora vocês vão conhecer. Vou mostrar o Papi e o Elifalevi para botar no contexto. E eu tirei um capítulo de um livro do Stanislas de Guaíta chamado Um Umbral do Mistério, onde ele fala do êxtase, a expansão da consciência. E aí acaba falando das saídas do corpo, mas de uma forma profunda e bem diferente. E o Stanislas de Guaíta, ele parece que desencarnou por hiperuricemia, ácido úrico muito alto. Ele tinha, não metabolizava o ácido úrico alto e morreu em parada cardiorrespiratória em função de ser jovem. Eu não tenho certeza se aos 36, 37 ou 38 anos. Foi uma perda. Ninguém morre, o cara passou por lá de lá. Mas a perda que eu digo, se esse cara ficar muitos anos aqui, ele tinha publicado mais material. Teria ajudado outros estudantes, como me ajudou quase 100 anos depois. Então, ele era um ocultista muito talentoso, era muito amigo do Papi. Eu arrisco a dizer que ele era o ocultista mais talentoso daquela leva de vários ocultistas que estavam ali naquele meio da França naquela época. Tinha o Martínez de Pasquale, Fabre d'Olivet, vários. Sainte-Yves d'Alvedrie. Então, vários ocultistas muito clássicos. Eu pude aprofundar isso e muito jovem. Então, eu conheci bastante esse trabalho, da onde eu extraí a projeção que ele vai falar aqui. E outra coisa, também em um dos próximos programas, eu estava pensando hoje, além da Ivone Pereira, que eu vou trazer os relatos dela na área espírita, eu vou trazer um relato do Papillon, o Henri Charrielle, naquele filme. Tem dois livros. E tem uma parte em onde ele fala de saídas do corpo dentro da cadeia. Isso na década de 60. Eu vou trazer e vou mostrar para vocês também. Vou pontuar ali. Gente, nós vamos mudar agora o cenário, vamos ligar o Data Show e eu vou projetar ali o rosto do Elifalevi, do Papi, do Stanislas de Guaíta e aí eu passarei a descrição. Eu vou ter que ler projetado no PowerPoint e vou pontuando. Eu sei que é chato alguém ler algo e você ficar lendo junto, mas é que eu preciso pontuar alguns pontos. Eu vou pedir ao Jefferson que coloque depois o texto, o link, para quem quiser ver o texto de baixo na descrição do livro. Você faz favor. Mas aqui eu vou pontuar como eu faço nas aulas aqui presenciais aqui no IPPB. E releve um pouco a chatice de estar lendo um texto ali. Eu sei que é chato, mas eu não tenho... Ficaria mais chato se eu ficasse lendo aqui e é mais fácil projetar ali e ir interpretando como uma mini aula em cima desse tema. E deixo aqui também a gratidão ao Stanislas de Guaíta por ter naquela época, século XIX, publicado esse material. Ele fez três livros, que é O Tempo de Satã, No Umbral do Mistério, A Questão do Mal e mais um que ele não conseguiu terminar porque ele desencarnou e alguns amigos dele terminaram. Mas o grande livro dele nem é o dessa coleção aqui, mas é o livro No Umbral do Mistério do qual eu vou. E esse livro saiu aqui em português, embora a capa que eu tenho ali seja uma edição em espanhol. E esse livro dá para achar em sebo? Só acha em sebo. É No Umbral do Mistério, Stanislas de Guaíta. Vou procurar a capa e vou colocar... Se você puder achar, eu fui procurar o meu lá, mas não achei. Eu acho que ele está emprestado. Mas você acha. Tá. Bom, gente, então vamos mudar o cenário, vou passar ali para a tela e aí a gente vai ver o rosto desses grandes ocultistas, não por culto à personalidade, nada disso, mas são caras que estavam no século XIX, ele batalhando a moda deles e para mim me ajudaram muito no século seguinte, é o século XX e eu sou grato a todos eles, como sou grato a Allan Kardec, Blavatsky, Buda, Jesus e um monte de gente com o qual eu tenho aprendido um monte de coisas. Tá bom? Então vamos lá. Bom, amigos, vamos lá então à descrição do texto do Stanislas de Guaíta, mas para poder colocar no contexto, vamos ver primeiro um dos mestres do Stanislas de Guaíta. Esse cara que vocês estão vendo aqui agora se chamava Elifalevi, que é o pseudônimo que ele adotou nos meios esotéricos da França do século XIX. O Elifalevi nasceu em 1860, em 1810, desculpe, desencarnou acho que em 1875, aos 65 anos. Ele tinha uma vasta biblioteca e o Stanislas de Guaíta tinha acesso a essa biblioteca, usufruiu muito da leitura, lembre-se, século XIX, não tinha muita coisa também, mas a biblioteca do Elifalevi era uma das melhores de Paris na época. O nome dele era Louis Constant, ele era um padre que acabou desabatinado, tiraram ele da Igreja Católica porque ele tinha um pendor místico e espiritualista muito grande. Então ele começou a lançar diversos livros depois que ele foi tirado da Igreja Católica e dá para ver claramente nos livros dele um ranço que ficou contra a Igreja Católica, a qual ele critica nas entrelinhas e muito da sua obra. Numa época que ninguém falava em aberto sobre essa temática da saída do corpo, o Elifalevi dava algumas pequenas pinceladas em cima do tema, falando de plano astral, corpo astral, luz astral, que era um tema recorrente nos meios ocultistas da época. Então, eu vou mostrar para vocês as capas dos livros dele, porque isso influenciou muito depois o Stanislas de Guaíta, com o qual nós vamos estudar hoje. Jefferson, por favor, pode passar para mim? Aí está ele, parece, embora fora da Igreja, parece um padre, né Jefferson? Ele manteve o jeito. E o Elifalevi influenciou gerações de ocultistas na França, da segunda metade do século XIX. Entretanto, ao aprofundar o trabalho dele, dá para ver que era, na verdade, superficial. O trabalho profundo foi do Stanislas de Guaíta, do Papi, posteriormente. O Elifalevi falava muito, mas não aprofundava nada. E o lance dele ainda era o ranço com a Igreja Católica. Embora ele fosse um erudito, estudasse muito Kabbalah também, a Kabbalah hebraica. Mas o foco dele principal era o ocultismo clássico europeu. E as obras do Elifalevi estão sendo relançadas, Jefferson. Eu não me lembro a editora, mas estão sendo relançadas, mas são facilmente achadas em sebo, porque a editora Pensamento relançou os livros dele durante muitos anos aqui no Brasil. Então, talvez até a própria Pensamento tenha relançado essas obras. Eu não me lembro a editora, mas hoje se encontra material dele, tá? Então, vamos passar em frente. Pode ir. Aí, a História da Magia, que é um dos livros clássicos dele. Pode passar. Esse é o Dogma e Ritual da Alta Magia. Pode passar. Esse é a Chave dos Grandes Mistérios, talvez o livro mais conhecido do Elifalevi. Foi a primeira obra dele que eu li. Pode passar. Tá? Bom, passando em frente. Esse aqui é o Stanislas de Guaíta. Mary Victor Stanislas de Guaíta. Trabalhou com a biblioteca do Elifalevi. Conheceu ele em vida. Aprendeu algumas coisas com ele, mas ele era muito maior do que o Elifalevi pela profundidade do trabalho dele, embora tenha vivido trinta e poucos anos apenas. Tá? Por isso você não tem foto dele mais velho. Porque são as fotos da época em que ele, logo depois, caiu fora. Pode ir. O livro do qual eu vou tirar o texto se chama No Umbral do Mistério. Tá? Que é esse aqui. Temos a capa dele em português. Tá aqui, o Jefferson. Tá? Do qual nós vamos tirar um capítulo para estudar. Essa aqui é da editora Martins Fontes, mas na década de 70 ele saiu por uma outra editora. Então, vocês podem encontrar no Cebo, ou essa da Martins Fontes, ou a editora anterior que tem capa diferente, inclusive. Pode ir. Bom, esse é o Papi, que todo mundo aqui no Brasil chama de Papos. O Papi é o fundador da ordem martinista. O nome dele era Gerarden Coase. Ele nasceu em La Corunha, na Espanha, e com um mês de idade, a família dele se mudou para Paris e ele cresceu como francês. E, muito cedo, revelou um pendor para o lado espiritual. E aí começou a estudar o trabalho do Elifalevi e outros ocultistas clássicos da época. E era muito amigo do Stanislas de Guaíta. E, juntos, eles elaboraram com outros pensadores ocultistas da época a ordem martinista, que está aí firme e forte até hoje. E, deixa eu clarear também outra coisa. Eu não sou iniciado em fraternidade esotérica nenhuma aqui embaixo. Eu apenas pesquiso e estudo. Agora, muitas coisas eu peguei fora do corpo. Não esse conhecimento aqui, que é histórico, mas muita coisa espiritual eu peguei fora. Não precisei ser iniciado aqui numa área ou outra para poder saber o que eu sei. Veio direto das saídas do corpo, que, na verdade, são um fenômeno que é um atalho para o mundo espiritual muito mais rápido e você carrega as coisas muito mais rápido de informação. Mas essas ordens clássicas têm sua estrutura, têm seu mérito, estavam batalhando numa época em que nada havia, tudo fechado, eles enfrentavam o meio, tinham seus trabalhos, eram herméticos, mas estavam ali, era um ponto de luz na Europa. Então, tem que ser reconhecido. Hoje, as estruturas herméticas estão vivendo um outro momento, porque estamos em época de abertura, tem a internet, um monte de coisa. E algumas estruturas herméticas têm seus conteúdos simbólicos ocultos, dentro das suas manifestações ali com seus discípulos e membros. Mas, na questão da saída do corpo, um grupo ou outro pode abordar sob seu aspecto, mas o tema está aberto sob mil outros aspectos fora. Então, não é um tema esotérico. Agora, a estrutura interna dos grupos pode permanecer esotérica, que são suas práticas para os seus membros, fechado. Mas o tema da saída do corpo, ele é um tema muito grande, do qual a parte esotérica é uma pequena fatia, que eu estou tirando um pedacinho e mostrando alguma coisa do meio aqui, tá bom? E aí, ele adotou o nome de Papi, uma entidade ligada à cura. E ele, o Gerard Encolse, era médico, um médico muito talentoso. A época que ele viveu ali, 1865, 1916, desencarnou com 51 anos, avança. À medida que o Papi foi envelhecendo, Barbona, passaram a chamá-lo de O Mago, avança. Veja, o Jefferson. Mas ele era um cara excepcional. Não se deixa levar pela aparência, assim, meio rasputinho. Ele era um cara muito bom, um dos mais talentosos daquela geração de ocultistas. Posteriormente, já na virada para o século XX, o Papi conheceu o mestre Filipe de Lyon, que era um tal maturgo, um curador fantástico. E aí, o Papi foi direcionando um pouco mais o trabalho dele, mas ligado ao espiritualismo, ligado à coisa da vibração crística que o Filipe de Lyon ensinou para ele. E aí, o grande ocultista foi se tornando um ser humano cada vez melhor na arte da cura, se embebendo na tradição cristã, mas não a tradição cristã externa das igrejas, mas a tradição cristã que permaneceu viva nos meios herméticos. Os ensinamentos cristãos ali, adaptados a um contexto espiritual. Tá bom? Coisa que o Allan Kardec fez também no Evangelho Segundo Espiritismo, com outro enfoque. Aqui o enfoque era mais hermético. Pode passar. Bom, o Papi lançou o livro ABC do Ocultismo, que é um clássico. Pode passar. Ele tem também a reencarnação, fora o Tratado Elementar de Ciências Ocultas, que está naquela série de dez livros que eu mostrei ali. Pode ir. Agora, finalmente, vamos entrar no Stanislas de Guaíta. Olha a época em que ele viveu 36 anos apenas e deixou esse legado. E esse texto que vocês vão ver agora extraído. Capítulo do livro No Umbral do Mistério, de onde eu extraí o capítulo. Ali ele vai falar do êxtase. Êxtase é o que um estudante espiritualista chamaria de expansão da consciência. Um yogi chamaria de um estado de samadhi, um estado de consciência cósmica. O Richard Maurice Buck, que é autor daquele livro Consciência Cósmica, que é um clássico de 1901, chamava de estado de consciência cósmica. O William James, no século XIX, chamava esse estado de elevação de um estado oceânico de ser, onde a gotinha expande e percebe que ela é o todo, é o oceano. Um budista chamaria de Satori. Então, os nomes são diferentes. Eu vou chamar aqui de expansão da consciência ou estado de consciência cósmica. Inclusive, o nome que o William James usava, estado oceânico de ser, em sânscrito, é Osho. Um estado oceânico de ser. Posteriormente, no século XX, o Bhagwan Shiri Rajinis, guru indiano, adotou, por impressão dos discípulos, o nome Osho. Alguém que alcançou um estado oceânico de ser. Mas o nome Osho, que é oceânico, já se falava no século XIX com o William James, nos Estados Unidos, que era um estado oceânico de ser, que em sânscrito é Osho. Então, o nome do Osho já tinha um cara no século XIX que já falava disso, mas não no contexto da Índia, mas no contexto americano e com outro nome. Mas o conceito era o mesmo. Bom, ele vai falar do estado de expansão da consciência e nomeia o Jefferson. Ele começa a falar das saídas do corpo como um desses estados. E aí é que vai entrar na nossa temática. Então, vamos acompanhar o texto aqui. Vamos lá, Jefferson. Aqui uma capa em espanhol do livro, mas a capa em português vocês viram lá atrás. Pode ir. Bom, aqui eu peguei um desenho que eu acho muito legal dos chakras, uma ativação de chakras e uma expansão da consciência. Inclusive, Jefferson, eu queria que você fizesse um favor, você colocasse aqui no GC o link para uma gravação sobre chakras que nós temos lá no site do IPPB de uns anos atrás. E talvez um texto ou outro que eu vou te indicar para quem quiser aprofundar a parte dos chakras. Está ok? Bom, pode passar. Bom, êxtase é o título do capítulo do livro No Umbral do Mistério. Voltemos aos modos de reintegração. Chamamos de reintegrado, Yogi, da escola místico-ortodoxa na Índia, aquele que pode, sempre que desejar, dominar inteiramente seu eu sensível exterior para abstrair-se em espírito e mergulhar pelo orifício do eu inteligível interno, no oceano do ele coletivo divino, onde retoma consciência dos arcanos complementares da natureza eterna e da divindade. A palavra arcano significa mistério, segredo, vai levantar o véu dos arcanos. E aqui, a expressão que ele usa, eu sensível exterior é o corpo físico, e o espírito, a parte, é sutil. Quando ele fala orifício do eu inteligível externo, é o meio do chakra coronário, a passagem que os hindus chamam de Brahma Arandra, saindo pelo alto da cabeça, expandindo a consciência. E quando ele fala que ele retoma a consciência dos arcanos, é que nesse estado, Jefferson, com a consciência expandida, se compreende muito mais as coisas do que aqui dentro do corpo. Pode ir. Chamamos de nascido duas vezes, Duidja, da escola mística na Índia, aquele que pode abandonar sua efígie terrestre, em corpo astral ou etéreo, para aurir no oceano astral, a solução dos mistérios que oculta. Pode passar. A reintegração espiritual interna pode tomar o nome de extasiativo. Convencionou-se dar a projeção da forma sideral, o nome de saída em corpo fluídico astral. Quando se fala forma sideral, é baseado no conceito do Paracelso, o grande alquimista, no século XVI, que foi o primeiro a falar de plano astral, corpo astral, projeção astral, no sentido que a palavra astral vem do latim, significando estrelado. Então, para o Paracelso, se é da Terra, é terrestre. Se não é da Terra, veio do astral, no sentido tanto o espaço sideral quanto outros planos. Então, você fala astral ou sideral, é redundante, é a mesma coisa. Então, quando ele fala forma sideral, ele está falando corpo astral ou corpo fluídico, que era um dos nomes que se usava também naquele contexto. Fluídico vem de fluido vital, um campo de energia. Pode passar. Bom, aqui, eu coloquei essa imagem para ilustrar, ele está falando efígie terrestre, é o corpo físico, da onde se desprende a parte espiritual ligada pelo cordão de prata, que você já conhece. Mais para frente, vamos fazer um programa só sobre o cordão de prata. Pode passar. Bom, o extasativo apresenta dois graus. No primeiro, o adepto penetra a própria essência da natureza eterna, que lhe comunica de modo direto, sem símbolos, a verdade luz. No segundo grau, ele pode comunicar-se mesmo com o Espírito puro, que o arrebata ao céu inefável dos arquétipos divinos. Então, ele está fazendo duas variações. Uma, pela projeção astral no plano astral. E a outra, por uma outra saída ao plano mental. Vocês vão ver alguns desenhos lá na frente. Mais elevada ainda. E a comunhão com o Espírito puro. Aqui, é bom considerar uma coisa. Quem é que usava a expressão Espírito puro? Allan Kardec, na doutrina espírita, que falava o seguinte, o corpo físico, você tem o perispírito, que equivaleria ao corpo espiritual ou astral, e o Espírito. E que, depois que o Espírito se desprende do corpo humano, após um tempo no plano astral, entre várias reencarnações, finalmente, livre da roda reencarnatória, se liberaria, sem o próprio perispírito em volta, vivendo, então, como Espírito puro num plano elevadíssimo. curioso que o Stanislav de Guaíta, que também era francês, igual Allan Kardec, fala Espírito puro se referindo a algo mais elevado. Ok? Vamos lá. Nesse caso, ocorre a transfusão da divindade-pensamento que se faz humanidade pensante em sua inteligência, pelo efeito de uma alquimia íntima, de uma transmutação gigantesca e inexplicada. Quando ele fala, pessoal, transfusão da divindade-pensamento, seria o oceano mental do todo que está em tudo. Só que agora, captado por uma pessoa que está naquele estado, se tornando algo humano e pensante. Quer dizer, o universo, agora, veiculado por um ser que está em comunhão com o universo. Você trazendo o universo sideral em forma humana e comunicando. Pode ir. A saída em corpo astral difere do êxtase ativo. O que ele está falando? Que uma saída em projeção astral difere de uma experiência no plano mental. Vocês vão ver a divisão aqui. Uma vez que o corpo físico parece, então, em catalepsia, a paralisia, veja que ele já falava na paralisia noturna no século XIX, acionado apenas por uma vitalidade de certa forma vegetativa, enquanto o corpo astral ou mediador plástico, o envoltório ambulante da alma espiritual, flutua na imensidão do éter sideral ou luz universal e se dirige para onde quiser, vinculado ao corpo, o material, por uma espécie de umbilicação fluídica, que era o nome que ele estava dando ao cordão de prata. Para você ter uma ideia, umbilicação fluídica, olha que nome antigo, mas o cara conhecia do tema. O cara está no século XIX, não tinha literatura, não tinha internet, não tinha nada, ele conhecia o tema. Um projetor reconhece o outro, você vê pela própria maneira como ele aborda o tema. Pode passar. Assim, a personalidade consciente vagueia sob forma astral por onde ele apraz e vai, por si mesma, tomar conhecimento das realidades longínquas que lhe podem interessar. Pode passar. Mas então, se são noções de ordem inteligível que ela deseja adquirir, essas noções lhe são transmitidas apenas simbolicamente por internet da luz astral, que é, antes de tudo, configurativa. Jefferson está falando da projeção astral, onde muitas coisas surgem de forma simbólica. Figuras geométricas projetadas, formas pensamento e coisas que a pessoa tem que decodificar e trazer. Isso é configurativo. Isso é muito comum. Vários projetores modernos, tendo experiência só aqui no meio ambiente humano, aqueles projetores que eu falei que às vezes nunca saíram do quarto ou que flutuam em ambientes aqui do plano material, eles vão falar mas isso não existe. Claro, eles não saíram desse plano. Projetores que vão a outros planos vêem formas simbólicas e símbolos que representam a egrégora só há muito tempo. Projetores modernos, também pesquisadores, chamando tal coisa de mística, abominam completamente isso aqui. Só que muitos projetores, como eu e outros, veem isso. E os ocultistas já tinham falado. Formas simbólicas, a coisa configurativa, que não tem nada a ver com o misticismo, mas com a maneira de você passar certas ideias e arquétipos através de imagens simbólicas e é um trabalho mais iniciático. Por isso, essa abordagem é desse jeito. Então, projeções modernas, elas não apresentam essas descrições, mas projeções mais clássicas envolvendo planos mais altos vão mostrar essas configurações e eu sou testemunha disso também e outros projetores também, embora a maioria dos projetores não tenha essa consciência desse tipo de coisa. Por estar com a mente aberta, eu posso falar para vocês, eu não sou ocultista. Isso que ele fala é verdadeiro e eu já vi muitas vezes e outros projetores amigos meus também. Então, ele está dizendo que na projeção astral a configuração de imagens, a plasmagem, as formas dotadas de alta plasticidade, o plano astral plasma tudo em torno de você que você e outras consciências pensam. Então, a configuração simbólica é muito comum. Só que, passando para o plano mental, um plano mais avançado, não existe mais, Jefferson, essa configuração. é sim a comunhão pura de mente a mente. Então, ele está fazendo uma divisão em dois estágios, uma projeção astral no plano astral e aí, já já, ele vai transcender para um outro plano, aí vai mudar essa configuração. Pode passar. É e, portanto, só fala oferecendo a sagacidade do espírito uma série de imagens que este deve, em seguida, traduzir como hieróglifo do invisível, quer dizer, essa configuração simbólica. O modo concreto e emblemático é, assim, o único de que a verdade pode fazer uso para exprimir-se por intermédio do astral, porque, às vezes, grandes verdades nem comportam palavras, às vezes, um símbolo comporta toda essa atmosfera e a pessoa consegue captar e entender melhor. Pode passar. Na modalidade passiva, o auto-êxtase tem, igualmente, dois graus. Primeiro, comunicação com a natureza e a essência na luz de glória. Um dos nomes que era chamado corpo espiritual pelo Paulo de Taça era corpo glorioso. Nós estamos falando ainda de projeção astral, que é o primeiro estágio que ele está falando aqui. Natureza e a essência na luz de glória. Ou seja, com o corpo glorioso, o corpo astral. Pode ir. Tá? Aqui, pode passar essa imagem. Segundo, com o espírito puro. Aqui mudou a configuração. Seria no plano mental. Quanto ao êxtase passiva astral ou inferior, ele é apenas o estado de lucidez, quer natural, quer magnética. A maior parte das visões beatíficas lhe são expressamente atribuíveis. Pode ir. Aí, entra agora um tema que nós não abordamos ainda e que é complexo de abordar aqui. Do mesmo jeito que a pessoa pode ter uma projeção astral, projetando o corpo astral de dentro para fora, tá? Sendo que o dupletério, que é o campo energético da matéria, que fica em torno de onde sai o cordão de prata, tá? A pessoa fora do corpo pode projetar a mente para fora do próprio corpo astral, né? Configurando uma segunda experiência num outro plano. Na imagem que vocês estão vendo aqui, tirada do meu livro Viagem Espiritual 2, vocês estão vendo o cordão de prata entre o astral e o físico. E na projeção do corpo mental, entre o corpo mental e o corpo astral, o cordão de ouro, que é pura metáfora, né? Prata segundo, ouro primeiro. E ninguém nunca viu um cordão de ouro, porque na verdade é um simbolismo que você está falando. Cordão de prata sim, é muito mais fácil de escrever, embora tenha projetores que nunca viram o cordão de prata também. Mas nós vamos falar nisso de um programa específico. Então, surge uma segunda experiência chamada projeção do corpo mental, que é esse primeiro nível do êxtase que o Stanislas de Guaíta está falando, levando em conta que a mente está fora do corpo e fora do astral, ela pode expandir num nível considerável e se comunicar com a mente universal, numa experiência muito mais avançada e mais complexa do que uma experiência fora do corpo convencional. Pode passar. Também tirado do meu livro, para ilustrar melhor, o corpo físico dupletérico, que é o campo energético do corpo, aqui está o corpo astral projetado, psicossoma, perispírito, corpo espiritual, o cordão de prata interligando as duas partes, e aqui houve uma projeção do corpo mental. Note o cordão de ouro. E esta projeção do corpo mental, eu posso até num outro programa descrever uma ou outra que eu tive ao longo da vida, mas é um tema hiper complexo, para a gente colocar uma abordagem assim em aberto, ainda mais pela internet. A gente precisaria explicar com mais profundidade, é um tema complexo. Eu também conheço bem dessa parte, mas eu acho muito difícil falar e muita gente teoricamente, Jefferson, vem falando disso sem nunca ter experimentado uma experiência dessa. Na verdade, eu experimentei várias, outras que eu conheço também, a dificuldade de falar, colocar em palavras, o Stanilar de Guaíta falou, é, tem que ter simbolismo e mais além, é mais profundo ainda. Então vamos dar uma olhada nessa segunda experiência, já no plano mental, o que ele está falando. O que sobretudo importa ao adepto é chegar a pôr-se em comunicação espiritual com a unidade divina, é cultivar um dos graus do êxtase ativo e aprender a fazer com que dentro de si viu átomo, fale a voz reveladora do universal, do absoluto. Quer dizer, ele está dizendo que cultivar um desses dois graus, ou seja, a projeção aqui ou algo no plano mental, é uma forma de nós, mesmo limitados na carne, recebermos a revelação do universo dentro de nós mesmos, adaptada à consciência aqui, mas com a noção do infinito. Pode passar. Então, é possível o relativo compreender o absoluto? Não tem como. Do absoluto, só o absoluto entende. Nossa mente relativa entende apenas o que nós conhecemos, que diante do infinito é quase nada. Então, o relativo não pode compreender o absoluto. Só o absoluto compreende o absoluto. Agora, o relativo, quando experimenta um pedacinho do absoluto, ele passa a compreender melhor mesmo dentro do relativo, que é isso que ele está falando de uma experiência elevada. não, sem dúvida, mas é viável assentir-lhe, sim, unindo-se a ele. Um fragmento de espelho convexo não reflete todo o céu? Quer dizer, mesmo fragmentado aqui embaixo, podemos refletir a luz do céu em nós mesmos. Pode passar. Toda a grande voz do oceano não canta na cavidade do mais singelo molusco que teve a fortuna, diz a lenda, de suportar, mesmo por uma hora, seu beijo imenso e sonoro? Além de tudo, Stanley de Guaíta tinha uma linguagem poética muito bonita. Vamos lá. Assim, o êxtase deixa na alma extasiada, ainda que por uma hora, a impregnação do infinito, a noção vívida do absoluto, o murmúrio incessante do ele revelador, que contém todos os eu sem ser contido por nenhum. Ou seja, numa linguagem hermética, o todo que está em todas as coisas. Um detalhe adicional, o todo está em tudo, mas nem tudo percebe o todo, é claro. E alguém perguntaria, existiria algo fora do todo? Não, porque aí estaria faltando um pedaço e a palavra todo não teria sentido. Quando você fala o todo, você está querendo dizer que está em tudo. Se está em cima, está embaixo, está à esquerda, está à direita, está dentro e fora, ao mesmo tempo, não está em lugar nenhum que a gente possa entender espacialmente falando. Simplesmente, o todo que contém tudo, mas nada contém ele. Isso é isso que ele está querendo dizer aqui. Vamos lá. Quanto gozo nessa percepção ele fala, revigorar sua vida individual no oceano coletivo da vida incondicionada ou aspirar a seiva espiritual no próprio espírito puro, ou seja, na fonte, e se alimentar. Veja, ele acha que isso é uma nutrição espiritual. Esse tipo de contato elevado ele te traz uma nova alimentação, uma nova vitalidade. É uma iniciação decisiva, uma janela aberta para a imensidão da luz inteligível e do amor divino, da verdade celeste e do belo tópico. Veja aqui, é uma iniciação decisiva. Ele está adiantando que iniciações podem ser realizadas fora do corpo e nem sempre dentro do templo ao qual a pessoa pertence aqui. Imaginar que uma iniciação espiritual só ocorre dentro de um templo e só daquela linha é um absurdo. As grandes iniciações são silenciosas e ocorrem no mundo espiritual. Não é nem aqui, aqui é apenas a configuração externa disso tudo. Pode passar. Reencontrar o caminho do primitivo Éden. Muitos passam ao lado da porta que comanda essa senda e nem mesmo percebem essa porta ou se a veem desprezam-na deixando de bater nela. Porque ele vivia no século XIX em formação hermética as pessoas passam e não notam. Passam na porta do templo e nem veem que ali tem um templo. Isso no contexto da época dele. Pode ir. Talvez até bata nela um curioso que não saiba fazer ressoar o umbral dos três toques míticos. Aqui o umbral não é como no Espiritismo ou na Umbanda falar do mundo astral inferior. O umbral é divisória, porta, barreira, o limiar de uma passagem. Fazer ressoar o umbral dos três toques místicos. Bate profanamente, quer dizer, externamente, sem profundidade e a porta não lhe será aberta. O Cristo disse Petit aceti, que seria a... Ele também dizia Muitos batem, muitos clamam, muitos são chamados, mas poucos são os eleitos. É o que ele quer falar aqui em francês. Isso é uma frase conhecida de Jesus. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Não há nenhuma... Nada pejorativo nisso. Ele está querendo dizer que através de profundidade da iniciação, muitos chegam, mas nem todos conseguem ultrapassar o limite da porta, aprofundar, crescer e ampliar. Mesmo aqueles que muitas vezes acham que já fizeram isso e apenas o seu ego levantado, dizendo que eles estão num grau tal, quando na verdade o grau tal só é provado na prática por atitude no dia a dia. Mais vale um materialista que faz algo bom do que qualquer estudante espiritual de qualquer área que não faça nada. E tecnicamente, aquele que age pelo bem é mais iniciado do que alguém que se acha iniciado e não faz nada. É óbvio. Pode passar. Como conciliar esses dois textos? Acontece que às vezes aqueles que batem na porta não são ainda chamados. Muitas vezes aqueles que seriam chamados não batem ou mais frequentemente batem mal. Veja, o Stanilácio Guetta era genial. Vai. O Gerson está ali rindo admirado atrás da câmera porque ele está conhecendo esse material. Portanto, se aspiras a tornar-te um adepto, esse era o contexto da época. Evoca o revelador, é Deus o absoluto, que fala ao âmago do teu ser. Impõe ao eu o mais religioso silêncio para que o ele se possa fazer ouvir. Pode ir. Quando se fala silêncio ali, é o silêncio iniciático. Não vai poder falar lá fora para quem não entende as verdades espirituais. Era o contexto da época. Hoje o contexto é diferente, aberto. Podemos falar dessas várias coisas em aberto. E então, mergulhando nas profundezas de tua inteligência, escuta falar o universal, o impessoal, o que os gnósticos chamam de o abismo. Não no sentido abismo, é no sentido aquilo que é profundo. Porém, é preciso estar preparado. E esse é o papel do iniciador humano, zelar por essa preparação. Sem o que o abismo só tem uma voz para aquele que o evoca estovadamente. Voz terrível que tem o nome de vertigem. Ele está dizendo olhar para a profundidade, que ele representa como abismo. Sem ter profundidade para entender, pode te enlouquecer. Pode trazer vertigem. Não no sentido tontura. Vai deixar sua vida zoada, porque semelhante atrai semelhante. Por isso que no passado, estruturas herméticas clássicas do Egito, por exemplo, segurava a informação dos leigos. Porque se achava que a informação espiritual era a mais profunda de todas e não caberia numa mente rasa. Para caber a profundidade de uma informação, tem que haver uma mente já com profundidade para aguentar a verdade. E um coração precisa estar aberto para aguentar um grande amor. Tem que ter profundidade. Um coração medíocre não vai aguentar uma emanação de amor incondicional. Então, é isso que ele está chamando de abismo. Vai ser um abismo, vai dar vertigem, se você não tiver profundidade para poder entender essa profundidade. Pode passar. Em resumo, tem-se aqui um grande sublime arcano, mistério. Alguém só pode completar sua iniciação pela revelação direta do Espírito Universal, coletivo, que é a voz que fala ao interior. Ele é o mestre único, o inevitável guru das supremas iniciações. O que é que o Guaita está falando? Nenhuma iniciação é completada aqui na Terra. Mesmo que você ache que tem um grau não sei das quantas lá no alto. Essa iniciação tem que ser pelo mestre absoluto de todos. O absoluto, o eterno, o todo, que é o grande iniciador. Isso é uma pancada no ego de muita gente que se acha no grau elevado. O grau elevado é o de Deus, que é o hierofante, o iniciador de nós todos. E o Staniladio Guaita já falava isso no século XIX. Eu falo isso hoje em palestra, o pessoal faz assim. O Staniladio Guaita também já falava e ele era do meio, que é uma verdade isso aqui. Pode passar. Conhecemos as diversas maneiras de entrar em contato com ele, ir à sua busca, fazê-lo vir, deixá-lo vir, entregar-se a ele ou tomar parte em sua soberania, que é Deus, no caso, em última instância. Texto extraído do livro No Umbral do Mistério, Staniladio Guaita, editora Martins Fontes. Então, pessoal, esse é o grande Staniladio Guaita, um dos maiores ocultistas que esse planeta já viu. Veio, fez sua missão e aos 36 anos foi embora. Eu tive a sorte de conhecer esse tipo de literatura, eu tinha 16 para 18 anos. Você tem uma ideia, Jefferson? Me marcou profundamente até hoje, aos 55, agora, março de 2017, eu continuo lendo Staniladio Guaita, como Kardec, Blavatsky, tantos outros, aprofundando bastante e lendo outros caras também, Rumi, Cabi, Fernando Pessoa, só cara bom, Calil Gibran. E nós temos tanta gente boa para inspirar a gente, o importante é a profundidade com a qual a gente estuda tudo isso, profundidade que vocês estão vendo aqui e entenda, profundidade não é falta de alegria, não é não ter amigos, não é não brincar, nada disso, nós estamos no mundo, participa de tudo, mas a profundidade é um estado de consciência seu, é a perspectiva como se olha a vida. Nós não estamos aqui só para comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. nós estamos aqui para pensar, para sentir e aprofundar. E mais uma coisa que eu sempre alerto, conhecimento não é sabedoria. Então alguém pode estar cheio de conhecimento e no entanto fazendo muita lambança cá embaixo. Sabedoria é algo que nenhum de nós tem, nem o Gépsio, nem eu e nem você, nós temos conhecimento e esse conhecimento pelo menos erradica a ignorância, tira o medo, clareia, dá profundidade para entender algo assim e algo assim é além do conhecimento, está alertando algo mais acima, o espírito puro e é isso que a gente está buscando em nossos estudos. Vocês viram hoje a projeção astral e a projeção do corpo mental que eu não tenho como aprofundar esse outro tema aqui pela internet, tem que ser uma coisa mais pessoal que eu possa contar coisas, inclusive pessoais que rolaram comigo e repercussões em cima disso. E o que eu falo não tem a ver com teoria, tem a ver com a prática de estar mexendo com esse tema esses anos todos. E eu não sei, Jefferson, se, é claro, um grupo ocultista pode ter feito uma abordagem desse tema na ordem martinista, a gente não sabe, mas em aberto é muito legal a chance da gente estar podendo resgatar esse material sem estar preso a área nenhuma de maneira livre de um grande cara que no século XIX já dava de goleada em nós todos que estamos estudando aqui os tanislais de Guaíta. Espero, gente, ter conseguido explicar o tema complexo. Esse é o programa de hoje e, assim, o nosso programa sempre vai ter um monte de coisas com abordagens diferentes. Hoje foi essa abordagem dos tanislais de Guaíta. mais para frente a Ivone Pereira, o Papillon, o Kardec e nós temos muita coisa para passar e se Deus for iluminando a gente dando força nós vamos tentando passar. É a forma de contribuir nos dias atuais com um conhecimento sadio, bacana, sem prender ninguém em área nenhuma, sem ser mestre de ninguém, nem discípulo de nada. Acrescenta isso aí nos seus estudos, segue seu caminho na linha espiritual que você gostar. Faz teu jeito, faz tua praia, não imita ninguém, não segue ninguém, sabe? Filtra tudo que você está olhando, escutando, vendo, inclusive tudo isso que eu estou passando aqui, filtra tudo, tá? Não precisa ser um seguidor de ninguém, busque visão de conjunto, ela vai te dar essa profundidade que muitas vezes um especialista numa área não tem, ele só tem conhecimento, mas não tem sabedoria. A profundidade está na visão de conjunto, que inclusive ajuda a entender diferenças culturais e evitando que você condene o outro porque pensa de forma diferente. No meio de toda a diferença da diversidade de manifestações, você encontrou unidade, encontrou um e percebe que esse um está em tudo, mesmo apesar das diferenças externas. É isso que ele tenta passar aqui, a voz do eu interior, a voz do absoluto, do Supremo. Ok, gente? Muito obrigado aí para vocês que aguentaram esse programa mais complexo, mais profundo, mas faz parte da gente fazer essa abordagem, tá ok, gente? Obrigado ao Jefferson, sem ele eu não tenho como fazer o programa, ele que faz a parte técnica toda, vai botar uns links ali para o texto, para algumas coisas, dá uma olhadinha que vai enriquecer mais esse estudo, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, até mais!